Música Calouro de antiga, pequena que refresca, tudo hora na mar Mora, sereia, cadeira, paribra, deitado na areia Bikini, brumente, dentro cadeira E brava não entra na água O saco tem ficando ali na terra Chorita mexe sem cadeira Mó que essa tá mexe em planeta Se cadeira é planeta, não recebo com a meta Entrou no sistema, com muda de tema Você nem escreve, coliga a palama Então fica em frente, ainda fica por trás O choro é nem a vista e acaba o choro em massa Que olha que tamada, zé sabe de massa O único que está, nem sei lá se estraça Não tá fresca, fixe Não tá subi, dize 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 Trabalha tempo frio Com fresca na calor Entende tudo pago Bebidas de valor Minas tudo cobriu Corpo cheio de sor Chorri fazendo piscio É que a xintinha sabor Ei, se arma o meu peixe e põe ali na mar Tô subida, dize e controla o radar Tudo na praça, copa e devagar Se nega se chora, ainda toma lugar Chorri mais fresca que drops mentol Sou de biquíni, trabalho com o sol Se perdi o meu barco Quando eu tenho o meu forol Pá dentro minha tenda Sou curto e bem colo Dixo e não deixe, deixe Subi no subi, subida Fresca com um copo e bebida Pra esquecer problemas de vida Dixo e não deixe, deixe Subi no subi, subida Fresca com um copo e bebida Pra esquecer problemas de vida Não ta fresca fixe Não ta subi, dize 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 Munte ladies só ta fuzz life Com mim baby eu em summer time Lume se pego ali dentro d'água Bão cadeira só ta tranrapo Na areia coisa só rolado Tudo pago só pa todo lado I'm so hard, I'm so love Curte life, não deixe os palo Dentro d'água só toca bolão Tudo pago, hoje meta pom, ok ok Nascei de água, ele quita bumbum Mona sem bumbum, gata de chanquei Bola na areia, no batam play Se é tudo louco, mano, está ok Se vi polo moço, chore uma grossa É crepa no sei Não ta fresca fixe Não ta subi, dize 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 Não ta fresca fixe Sometimes eu te fico até penso Mundo de paranoia, até sei de cabeça Te lembro só nas anos que passa Te fico fudido preso na sem lembrança Nos love canto avança Isso tem knoza flow Breath ou habibu Ok wie nunca Deixa eu contar Bito passe o tempo Banguau, banguau, banguau Bito passe o tempo Pratchau, pratchau, pratchau